Cadê o grito da galera? É o bicho! Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá pegando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá... E é o bicho! DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo Tá o play DJ, pra festa começar Ela chegou chegando com vontade de dançar Aumenta aí o som, que a festa tá o bicho Ela quer mexer e dançar comigo Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá... Eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá... E é o bicho, e é o bicho E é o bicho, DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, que ela quer dançar comigo E é a culpa E é o bicho,bra E é o bicho E é o cinto E é o cinto Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá fregando Eu tô ligado, ela tá me olhando DJ aumenta o som, porque o bicho tá E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo E é o bicho, e é o bicho DJ aumenta o som, porque ela quer dançar comigo É o bicho Show!